Mas agora você tem essa natureza dentro de você, você pode ser uma pessoa santa, você pode ser uma pessoa pura, mas nós somos filhos de Deus e Deus quer que nós andemos e falemos a sua palavra. Quando você coloca a palavra de Deus na sua boca, ela passa a ter o devido efeito também, como se fosse Jesus falando aqui na terra. Tem crentes que a gente não vê as coisas acontecendo de uma vez e a gente quer logo criticar. Irmãos, você também precisa ser consertado. Amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre a sua vida. Se você é novo aqui no canal, eu sou o pastor David Daniel, pastor da Igreja Batista Fonte da Graça, em São Bento, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Se você quiser fazer-nos uma visita, todas as quintas-feiras às 19h30, nós realizamos cultos abençoados. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo tremendo na sua vida. Eu quero aproveitar essa oportunidade para falar com você da proposta desse canal. As escrituras dizem que o propósito de nós estarmos na presença de Deus é o louvarmos, é servirmos ao Senhor. As escrituras dizem em Efésios capítulo 4, querendo o aperfeiçoamento dos santos, a edificação do corpo de Cristo. Então, o propósito desse canal é fazer com que a sua fé, ela venha a ser edificada, fazer com que você venha a ser fortalecido na fé. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro capítulo 3, no versículo 18, ele diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Você não pode ficar do mesmo jeito que você está. Quando você aceita Jesus, você não pode deixar o barco rolar, por assim dizer. Você precisa caminhar, você precisa se estabelecer na fé. Essa é a proposta desse canal. A proposta desse canal não é entrar em debate com outros canais, com outras ideias, mas é estabelecer aqueles que vão participar, aqueles que vão ouvir essas mensagens na fé cristã. Se você deseja estar de pé no fim dos tempos, se você deseja passar por tudo isso que está acontecendo lá fora e continuar de pé com a sua fé aquecida, vitorioso, conforme a palavra de Deus promete para nós, então essa é a proposta desse canal. Você se fortalecer em Jesus, você manter os seus olhos no Senhor Jesus. Eu sei que acontecem muitas coisas lá fora, tem muitas pessoas que até mesmo dizem, Irmãos, dentro da igreja, existem muitos problemas dentro da igreja, é por isso que eu não vou na igreja. Você não é chamado para olhar para as pessoas, nem mesmo para olhar para os obelhos da igreja. Você é chamado para olhar para Jesus, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Amém? Ele que é o nosso Salvador. Então, essa é a proposta desse canal. Se você quer aumentar a sua fé, se você quer criar raízes mais profundas no Evangelho, Então, você está no lugar certo. Amém? Eu espero que esse canal possa te abençoar. Você também pode dar uma olhada, daqui a pouco, no vídeo que segue, né? Nesse vídeo, nós traremos uma mensagem abençoada. Amém? No nome do Senhor Jesus, eu tenho certeza que a sua fé vai ser abençoada. Fica atento, porque Deus vai falar contigo poderosamente. Mas dá uma olhada nos vídeos antigos também. Nós temos bastante vídeos de várias mensagens pregadas aqui na nossa igreja e pregado também em outras igrejas. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado no nome do Senhor Jesus. Amém? Também quero aproveitar também para pedir a você, se você não é inscrito e você quer continuar participando do nosso canal, ouvindo mensagens como essa que você vai ouvir daqui a pouco, se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificações, também deixa o like para confirmar que você gostou desse vídeo, que você gostou da mensagem, que essa palavra está te abençoando. Amém? Então, Deus abençoe você grandemente, no nome do Senhor Jesus, que essa palavra possa te abençoar, no nome do Senhor. Amém? Amados, livro do profeta Isaías, capítulo 48, versículo 17. Acompanha comigo aí. Amém? Vamos à palavra do Senhor nesse momento. Deus vai falar com você. Glórias a Deus. Deus vai aquecer a sua fé. Se você está com a sua fé assim um pouquinho parada, você tem que agitar a sua fé. Amém? A fé é acreditar. A fé é confiar. Sacode a sua fé aí, agita a sua fé e começa a acreditar de novo em muitas coisas que você deixou de acreditar. Acredita em milagres, acredita em libertação, acredita no poder de Deus. Deus tem vitória para te dar. Deus está contigo. Você não está sozinho. Naqueles momentos que você pensa que você está sozinho, isso não é verdade. Deus está sempre com você. Você passa por lutas porque Deus confia em você. Sabia que é Deus confiando em nós, acreditando que nós podemos passar por aquilo ali vitoriosos? Senão Deus não permitia, sabia? Deus quer que nós passemos pelos testes vitoriosos, honrando o seu nome. Amém? Para que você possa receber mais dele lá na frente. Significa que você pode, significa que Deus pode confiar em você. Amém? Isaías, capítulo 48, versículo 17. Vocês podem ficar de pé junto comigo? Amém? Ficar de pé junto comigo para nós lermos a palavra do Senhor em reverência. Diz assim, Assim diz o Senhor, O teu Redentor, O Santo de Israel, Eu sou o Senhor, O teu Deus, Que te ensina o que é útil, E te guia pelo caminho em que deves andar. Aleluia. Glórias a Deus. Obrigado, Senhor Jesus, Por nos ensinar aquilo que é útil, E o caminho, Nos guiar pelo caminho em que nós temos que andar. Fecha os seus olhos, E vamos orar nesse momento. Precioso Pai, Eu te agradeço pela tua palavra, Senhor, Que é poderosa. Meu Deus, Eu convido o teu poder a se manifestar nesse lugar aqui, Senhor. Senhor, nós acreditamos conforme a tua palavra diz. Nós acreditamos nos milagres, Acreditamos no teu poder. Senhor, Eu acredito no livro de atos, Senhor. Meu Deus, Eu te peço, Manifesta o teu poder. Na vida dos teus filhos, Realiza milagres no nosso meio, Senhor. Cura os enfermos, Traga a libertação. Meu Deus, Querido, Para aqueles que nos ouvem nessa hora, Libera o teu poder de cura. Meu Deus, Eu oro nesse momento. Meu Deus, Já te agradecendo por aquilo que o Senhor fará, No poderoso nome do Senhor Jesus. Amém. E amém, Jesus. Graças a Deus. Vamos dar ao Senhor, Um forte aplauso, Louvor ao nome dele nessa hora. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Pode se assentar, amados. Pode se assentar. Amém. A gente tem feito essa série de mensagens aí, Sobre a poder em andar com Deus, Na direção certa. O poder de andar com Deus. Existe um grande diferencial, Sim, Na vida da pessoa que serve a Deus. Você precisa acreditar, Que Deus está com você. E isso vai fazer toda a diferença. Muitos crentes não tem desfrutado, De uma vida milagrosa. Não tem experimentado o poder de Deus, Porque eles acham que as suas vidas são comuns. A sua vida de nada tem de comum. Você tem uma vida totalmente sobrenatural. Você tem uma vida sustentada pelo poder de Deus. E assim você precisa viver. Você tem que esperar Deus fazer milagres na sua vida. Você tem que esperar Deus cuidar de você. Você tem que esperar que Deus fique no controle de cada situação. Quando nós pensamos assim que uma situação está saindo do controle. Meu Deus, e cadê Deus nessa situação? E agora o que eu faço? Não fique preocupado. Irmão, você não conhece o problema que eu estou passando, A situação que eu estou passando. Deus conhece tudo aquilo que cada um de nós aqui estamos passando. E Ele tem cuidado de nós. Deus não falha com a sua palavra. Deus é verdadeiro. Nós falhamos. Nós muitas vezes não somos fiéis. Mas o nosso Deus, Ele é fiel. Quero te dizer que Deus está cuidando de você. Que Deus está te protegendo. Que Deus está colocando os seus anjos do seu lado, Em volta de você, Para te dar livramento. Que Deus está guiando cada passo seu da sua vida. Às vezes nós não pedimos a Deus a devida orientação. Mas Deus está pronto para suprir as nossas necessidades. Deus está pronto para confortar você nos momentos difíceis da sua vida. O nosso Deus é todo poderoso. Nós podemos descansar nas mãos do Senhor. Nessa mensagem falando sobre o poder de andar com Deus, Na direção certa, Eu comecei falando para você sobre a nova vida que nós recebemos em Deus. A nova vida que você recebe, Sobrenatural em Deus. Quando eu li para você lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, versículo 4, Que diz que, visto que com o seu divino poder, Nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade. É o versículo 4, fala assim, ó. Pelas quais eles nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, Para que vos torneis participantes da natureza divina. Então você recebeu uma nova natureza. Agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Efésios 2, versículo 10, diz que nós fomos feitos criaturas suas, Feitura sua, Para andar nas boas obras, As quais Deus preparou para que nós andássemos nelas. Diga assim, Eu fui criado por Deus para andar em boas obras. Boas obras. Aleluia. Você é capacitado por Deus, Você é habilitado por Deus, Para realizar grandes coisas nessa vida. Não viver uma vida medíocre. Não viver uma vida normal. Você não precisa viver uma vida mediana. Irmão, eu não quero aparecer. Eu não sou melhor do que ninguém. Ninguém está dizendo para você que você é melhor do que ninguém. Mas que você tem dentro de você um potencial, uma capacidade. Porque você foi feito a imagem e semelhança de Deus. Você é feitura de Deus. Você pode fazer coisas grandes nessa vida assim, em nome de Jesus. Tenha grandes sonhos. Elabore grandes sonhos. Faça grandes orações. Orações ousadas com fé. Projete fazer coisas grandes. Se você faz todos os dias a mesma coisa, Então você vai acabar recebendo os mesmos resultados. Diga, pai, eu quero fazer coisas grandes. Eu quero agitar a minha fé. Eu quero confiar na tua palavra. Então você começa a acreditar. Você começa a fazer. Se algumas coisas não derem certo, não se preocupa não. Não fica frustrado por causa disso não. Mas você vai fazendo, realizando. Você vai colocando em ação o poder de Deus que está na sua vida. Cristo está dentro de você. Então ele vai fazer coisas grandiosas. Falei para vocês que nós deveríamos nos revestir da nova natureza. Tem crente que embora ele nasceu de novo, mas o que ele faz? Parece que ele quer viver na mesma vida de antes. Nós não podemos continuar na mesma vida de pecado de antes. Nós precisamos olhar para Jesus. Nós precisamos nos revestir do novo homem. Olha o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 4, versículo 1, versículo 2. Eu vou ler de novo para você. Você já ouviu. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longa inimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Estar junto com outros irmãos é isso aí, gente. Tem gente que troca de igreja porque aquele ambiente não estava bom, não. Eu me aborrecei com tal pessoa. Sabe que quando a pessoa chega em outra igreja, ela vê que tem os mesmos problemas também. No início é mil maravilhas. Depois a pessoa vai descobrir que ela também vai encontrar dificuldades lá também. A melhor coisa que nós devemos fazer é tolerar os irmãos, tolerar uns aos outros e perdoar. Porque nós também temos defeitos. E dependemos que outras pessoas nos perdoem também. Devemos nos revestir do novo homem, da nova natureza. Amém? Também falei para os irmãos que nós fomos chamados para ser luz do mundo e sal da terra. É o que diz em Mateus capítulo 5, no versículo 13 até o versículo 15, lá Jesus disse, Vós sois a luz do mundo, você é o sal da terra. Nós estamos aqui então para fazer uma diferença. Precisamos então nos posicionar como? Como a vida santa. Veja bem o detalhe. Olha só a diferença disso aqui. Quando você aceitou Jesus, você não faz força para ser santo. Certo? Quando você recebeu Jesus, a obra da salvação já inclui o trabalho de santificação. Deus já vê você como santo. Diga, eu sou santo de Deus. Deus já o vê como santo. Mas agora quando a palavra de Deus está falando para você ter uma conduta santa, ela está falando da sua caminhada, ela está falando da sua postura diária. Lembra do que eu falei? Você tem um livre-arbítrio. É verdade. Falei para você aqui de Adão e Eva. Expliquei aqui alguns minutos atrás. Você tem a liberdade de escolha, mas nós devemos, mesmo depois de salvos, nós devemos sempre estar escolhendo as coisas limpas, as coisas puras, as boas companhias. Cuidado com as palavras. É o que diz em 1 Pedro, capítulo 1, no versículo de número 15. Diz assim, Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Santo na maneira de viver. Como que Deus vai te ajudar a ser santo no seu dia a dia? É você que vai fazer lá. É você que vai fazer as escolhas. É você que vai tomar essas atitudes. Portanto, está escrito, verso 16. Sede santos, porque eu sou santo. O nosso Deus é um Deus santo. É um Deus puro. Agora, Deus não está pedindo a nós que façamos uma coisa que nós não podemos fazer. Ok? Deus está pedindo para nós que nós façamos uma coisa que está incluído dentro da nossa natureza. Você tem isso dentro de você. Irmão, eu não consigo parar de fazer isso. Eu não consigo fazer o que é certo. Eu acho que eu vou desistir. Tem que deixar de ser frouxo. Tem que deixar de ter pensamento, de ter pensamento, sabe? Ah, eu não vou conseguir, sabe? Você não é um fraco, não. Nós não somos fracos, não. Seja modesto. Quando você nasceu de novo, você recebeu o Espírito de Deus na sua vida. Agora você já tem dentro de você essa natureza. A natureza de andar para Deus, de ser santo, de ser uma bênção, de expulsar demônios. Digam glória a Deus aí, irmãos. Você pode expulsar demônios? Irmão, eu não encontro ninguém demoniado para expulsar demônios. Às vezes o inimigo, ele vai rodear você, então você tem que repreender certas coisas em nome de Jesus. Porque o diabo vai lançar seto na sua vida. Então você tem que ir lá e usar a sua autoridade. Mas, na verdade, você já foi feito santo, ok? O povo de Deus, muitas vezes, faz uma confusão nesse ponto aí. Nós achamos que a salvação foi Jesus quem fez, mas a santificação somos nós que fazemos. Amados, irmão, eu não tenho que ser santo? Sim, você tem que ser santo. Você já recebeu esse trabalho de santificação na sua vida. Compete a você agora andar em santidade. Como é santo aquele que vos chamou, aquele que vos salvou, ser de vós também santo, porque o Senhor é santo. Então isso tem que partir de você. Você tem que ter uma conduta santa, você tem que ter uma conduta de um homem de Deus que você é. A mulher de Deus que vocês são. Vocês têm essa identidade. Agora vocês passam a ter essa responsabilidade. Não é um peso, não é uma coisa que nos dá um fardo, sabe, irmãos? Nossa, mas que fardo pesado. Deus mandar você fazer uma coisa que você não pode fazer, torna-se um fardo. Mas agora você tem essa natureza dentro de você. Você pode ser uma pessoa santa, você pode ser uma pessoa pura, você pode abrir a sua boca onde você estiver e falar as palavras de Deus, mesmo que você não seja teólogo. Você não precisa ser teólogo, irmãos. Você não precisa ser o cara que conhece mais a Bíblia do mundo, não. Decorando todos os versículos, se você decorar, glórias a Deus, vai ser melhor ainda. Mas aquilo que você souber, o Espírito Santo de Deus vai colocar na sua boca. E quando você falar, vai ser como se Deus estivesse falando aquela palavra pela primeira vez, amado, naquele momento. Por quê? Porque a palavra de Deus se renova a cada manhã. Davi já falou o Salmo 23 há milhares de anos atrás. Mas quando você diz para alguém, ou para si mesmo, ou para a sua família, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor prepara diante de mim uma mesa perante os meus adversários, unja a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Vai ser como se fosse a primeira vez falando. Você naquele momento é como se fosse um profeta. Você é como se fosse um sacerdote. Você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus. e a palavra de Deus na sua boca tem um efeito milagroso de produzir aquilo que está escrito, aquilo que está sendo pronunciado por você naquele momento. A palavra de Deus vai produzir alimento espiritual. Ela vai saciar a necessidade daquele momento quando ela for falada. Por isso que você não deve abrir a boca e falar as neiras, sabe? E dizer assim, falar palavras contrárias o que as escrituras dizem. Ah, meu Deus, não vai dar certo. Estou vendo que não vai dar certo. Não vai dar certo, então, não. Já não deu certo. O diabo já venceu. Porque você com a sua boca lhe deu direito. Você com a sua boca foi lá, ó. Nós estamos enredados com as palavras da nossa boca. Irmão, palavra não tem poder. Só a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus tem poder. Deus e a sua palavra são a mesma coisa. Mas nós somos filhos de Deus e Deus quer que nós andemos e falemos a sua palavra. Quando você coloca a palavra de Deus na sua boca, ela passa a ter o devido efeito também como se fosse Jesus falando aqui na terra. Quem está entendendo aquilo que eu estou falando, diga glória a Deus. Quando a enfermidade vier, você não vai dizer meu Deus, muitos morreram por isso. Eu devo ser o próximo. Não diga isso, não. Você pensa na sua cabeça, mas você não fala com a sua boca. Porque quando você fala, você estabelece. Mas eu pensei. Você pensou, você corrige. Não, sai fora o pensamento. Estou te repreendendo. Vou ter pensamentos de Deus. Pensamentos bons, de boa fama, pensamentos honestos, pensamentos puros, pensamentos de uma pessoa digna, digna do reino de Deus. Aí você abre a sua boca e fala, pelas chagas de Cristo eu estou curado. Senhor, obrigado pela vida longa que o Senhor vai me dar. Quando você se sentir desorientado, diz o Senhor é meu pastor, ele é o meu guia. Deus está me dando direção. Obrigado, Senhor, por me guiar através da Tua Palavra. Senhor, me orienta. Deus conduz e firma os passos do homem bom e da mulher de Deus também em nome de Jesus. Você pode confiar em Deus. Você pode acreditar que Deus está te abençoando. Há um poder em você andar com Deus. Você escolhe isso. Você decide viver uma vida digna, uma vida santa em nome de Jesus. e a luz de Cristo torna-se resplandecente na sua vida. As pessoas vão ver a glória de Deus. Irmãos, nem que seja pouco a pouco. Tem crente que a gente não vê as coisas acontecendo de uma vez e a gente quer logo criticar. Irmãos, você também precisa ser consertado. Todo crente precisa ser consertado. Todo dia na internet você vê gente aí sendo denunciada por causa disso e por causa daquilo outro. Quem está em pé, olhe para que não caia. Nós temos um testemunho para dar. Vamos ser humildes e vamos dizer Senhor me ajuda, me dá graça porque eu quero ser uma bênção e uma luz nesse tempo em nome de Jesus. O poder de Deus está na vida de vocês amados. Deus vai realizar milagres e vai realizar libertação quando você disser para uma pessoa que talvez o demônio não se manifeste ali naquele momento mas você vê que a pessoa está sob uma pressão maligna e quando você abrir a sua boca com as palavras de Deus Deus vai usar as suas palavras. Jesus vai estar lá naquele momento através do seu corpo através da sua boca através do seu abraço através da sua mão quando você disser você vai ser liberto seja liberto receba o conforto de Deus na sua vida em nome de Jesus porque nós temos essa autoridade na nossa vida no nome do Senhor Jesus quem tem essa autoridade de Deus na sua vida e diga glória a Deus vamos aplaudir bem forte o nome dele nessa noite Aleluia vocês possuem essa autoridade na vida de vocês possuem essa autoridade amém vocês já tem vocês já foram feitos eu falei de santidade mas vocês já foram feitos sabedoria não somente santificação mas sabedoria justiça santificação e redenção através de Jesus sabia? vamos ver na Bíblia lá conferir na Bíblia lá amém? vamos lá 1 Coríntios capítulo 1 versículo 30 vamos lá olha o que diz a palavra lá vamos lá mas vós sois dele olha 1 Coríntios 1 versículo 30 olha que versículo aqui que está dando uma revelação de quem você é você tem que saber quem você é se você não conhece quem você é a sua identidade o inimigo vai ganhar vantagem vai ganhar campo na tua vida olha o que a palavra de Deus diz que você é não sou eu que estou dizendo não Deus está dizendo 1 Coríntios 1 versículo 30 mas vós sois dele em Jesus Cristo o qual para nós foi feito por Deus sabedoria justiça santificação e redenção em Jesus vocês foram feitos sabedoria justiça santificação e redenção quando Deus olha para vocês ele vê a justiça de Deus quando Deus olha para vocês ele vê a santidade de Deus você não tem que fazer uma força você não tem que fazer meu Deus eu não sou santo vou fazer uma força para ser santo para ser justo por causa de Jesus vocês já são justos apenas assuma a sua posição diga eu sou a justiça de Deus em Cristo não inventei nada só estou falando que a Bíblia está lá se isso incomoda muita gente se tem gente que quando ouve isso tenta despregar o que você prega essa pessoa está desprestando um serviço não sei se essa palavra nem existe essa pessoa está desfazendo o serviço do Evangelho tem gente que pensa que está ajudando o Evangelho quando na verdade ela está indo contra muitas vezes daquilo que a palavra de Deus realmente diz lá Deus fez você justiça santificação redenção e sabedoria quando Deus olha para você ele vê essas qualificações na sua vida em Jesus diga em Jesus nós temos que colocar então os nossos olhos em Jesus o nosso foco em Jesus tudo na nossa vida no Senhor Jesus o poder do Evangelho está funcionando na nossa vida nesse exato momento agora em nome de Jesus diga glória a Deus diga eu creio em toda a palavra de Deus diga eu creio no agir dos anjos de Deus diga eu creio na presença de Deus na minha vida essa presença te conforta essa presença te consola o Espírito Santo dentro de você te ajuda em tudo aquilo que você precisa você acha que o Espírito Santo está lá para te ajudar apenas apenas a você orar em línguas estranhas só para você ficar só cheio de poder só e você ser usado com dons e dons do ministro dons dons do Espírito dentro da igreja não o Espírito Santo vai te ajudar na sua fraqueza em qualquer coisa da sua vida diga assim diga Espírito Santo diga precioso Espírito do Senhor me ajuda em tudo eu preciso da tua ajuda as escrituras dizem em Romanos capítulo 8 verso 26 que ele nos ajuda na nossa fraqueza muitas vezes nós não sabemos orar como convém mas naquilo que for a sua fraqueza aquilo que você não consegue fazer irmão peça a Deus ajuda as coisas que você não consegue realizar no seu trabalho o Espírito Santo vai te ajudar você vai ser o melhor profissional cheio do Espírito Santo aquilo que a dona de casa não está conseguindo colocar no lugar na sua casa ela vai conseguir isso com a ajuda do Espírito Santo se uma mulher for mais cheia do Espírito Santo ela vai ser uma melhor dona de casa diga a glória a Deus o estudante vai ser o melhor estudante com a ajuda do Espírito Santo de Deus o jovem o adulto o homem o pastor o obreiro a igreja vai ser mais ungida e mais abençoada e mais fervorosa e abençoada em tudo com a ajuda do Espírito Santo de Deus porque o Espírito Santo de Deus nos ajuda nas nossas fraquezas então hoje mesmo ainda se você não orou em línguas estranhas hoje ainda fale em línguas estranhas com Deus ore ore também na língua que você no seu próprio idioma mas também ore em línguas estranhas também porque as línguas estranhas são é uma oração perfeita amém glórias a Deus vou ficar por aqui eu espero que essa palavra possa ter abençoado a sua vida grandemente no nome do Senhor Jesus fortaleça a sua fé continue com os seus olhos no Senhor Jesus continue acreditando continue se fortalecendo continue se edificando os dias lá fora são realmente maus mas Deus está com você Deus não te abandonou o que Jesus disse lá em Mateus no último capítulo eis que estou convosco quando? até quando? todos os dias até a consumação dos séculos consumação quando os tempos se findarem você pensa que Deus te abandonou quando a gente pensa que está tudo irmão só está piorando mas Jesus disse estou convosco até a consumação dos séculos até o fim dos tempos Jesus vai estar conosco nos ajudando nos dando vitória em nome de Jesus glórias a Deus dê um forte aplauso louvor ao nome do Senhor nessa hora aleluia glórias a Deus fiquem de pé junto comigo nesse momento agora e vamos orar o Senhor nessa hora aleluia a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 1 no versículo 16 que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê para a salvação libertação cura restauração providência de Deus qualquer coisa o evangelho é o poder de Deus é um poder para suprir todas as necessidades que você tiver da sua alma do seu corpo da sua mente tudo e para colocar você com o pé na eternidade amém você já pode já se sentir um cidadão do céu hoje aqui nessa terra já amém porque o evangelho é o poder de Deus amém você pode ter essa certeza irmão mas realmente o crente pode ter essa certeza que ele vai passar a eternidade não tem que esperar não você já pode ter essa convicção pode ter essa certeza no seu coração essa segurança porque a palavra de Deus nos dá essa garantia em nome de Jesus sai do seu lugar amado vamos orar aqui se você chegou até o final eu acredito que você gostou do vídeo então eu espero que essa palavra possa ter te abençoado grandemente porque é uma palavra que veio do coração de Deus amém você tem que guardar a palavra de Deus no seu coração pega a sua bíblia marca a sua bíblia medita na palavra de Deus fortalece-se todo dia com as escrituras porque Deus quer você abençoado Deus te quer feliz o plano de Deus para você é que você seja feliz em nome de Jesus em todas as promessas de Deus para você estão o sim e o amém do Senhor amém nunca acredita no contrário o inimigo sim quer te derrubar o inimigo sim quer ver você mal e aquela pessoa também que dá lugar para o inimigo mas Deus quer você bem Deus tem bons planos para a sua vida então abra o seu coração aquece a sua fé coloca a mola nos seus pés aí porque Deus tem coisas boas para o seu futuro em nome de Jesus amém não esquece dá uma olhada nos vídeos antigos nas mensagens antigas porque eu tenho certeza que Deus vai falar contigo tem muitas mensagens boas aí já publicado aí no nosso canal amém lembrando a você que se você não for inscrito não se esquece de se inscrever no canal ativa também o sininho de notificações deixa também aquele joinha também para fortalecer aí amém deixa o seu comentário também no nome do Senhor Jesus Deus te abençoe grandemente meu irmão minha irmã um abraço Deus te abençoe